Alô. Alô. Diga. Opa, tudo bom? Tudo bem. É Rita que tá falando? Isso. Ah, me diga uma coisa, Rita, cê tá muito ocupada agora? Com quem eu falo? Com a Bidias, a gente é aqui do grupo escolar da terceira idade, aí a gente tá querendo fazer uma pesquisa com você, pode ser? Pode, se eu souber. Bom, deixa eu perguntar aqui. Rita, a primeira palavra, você faz alguma coisa no diminuto? Como é que é? Assim, tudo que você faz é diminuto? Não, não é muito rápido. Como assim? Você, assim, vamos supor, eu vou cuidar no almoço. Eu começando 10 horas, 11 horas tá tudo pronto. Ah, e o que mais, Rita? Cê acha assim que é diminuto? Cuidar da louça, eu também lavo com rapidez. Passar também, eu passo com rapidez. Não sou muito laranha, não. Ah, então deixa eu anotar aqui, Rita. Tá dizendo que diminuto é a pessoa que faz as coisas rápido. Outra pergunta, Rita. É, você acha assim que seu marido é muçulmano? É. Por que que você acha que ele é muçulmano? Porque ele é uma pessoa, assim, simples. Hum. Ele é, ele é humano mesmo com as pessoas. Hum. Com todo mundo, com a família, com o trabalho, ele é humano. Ah, deixa eu anotar aqui. É muçulmano, é uma pessoa simples, humilde, muito humilde. Outra pergunta, Rita. É, a senhora gosta de coisa poeiril? Não, não. Por quê? Até porque que não faz bem, né? Não faz bem coisa poeiril? Ah, é claro. Já viu poeira? Poeira não faz bem a nada. Ih, mas diga assim, na sua casa tem coisa poeiril? É, um pouquinho, né? Ah. Nem todo dia também eu tenho tempo de ir tá limpando, principalmente assim, em cima de guarda-roupa, essas coisas, né? Hum, vou botar aqui poeirinho. Acho que é poeira. Rita, saiu aqui o resultado da sua resposta, eu posso ler? Pode. Ah, tá saindo aqui, Rita, que você é uma pessoa heterossexual. Hum? Ah, diz aqui, Rita. Meus parabéns. Você é muito heterossexual. Será que não é outra pessoa que você esteja pensando? Não, computador não se engana, não. Não, você é heterossexual, não é assim, pelo seu jeito. Olha, você vem aqui em casa que eu lhe provo se eu sou ou não. Pois que eu vou entregar o resultado, viu? Pois venha. Ei, tu tá toda cheia de perna, né, Rita? Só porque tu é heterossexual. Vá, vá caçar o que fazer, homem. Ei, Rita, mas isso é um elogio. Pois vá caçar o que você fazer, que eu tenho que fazer, seu vagabundo. Ei, heterossexual. E tô com essa velha morta? Olha, Rita, hein? Só porque é heterossexual. Ei, vai, guarda essa velha murcha. Seu marido também é heterossexual. Tá pra China.